Olá, meu nome é Gisele Esprícigo, sou formada em economia que não ensino, tenho mestrado em desenvolvimento rural na URGS e acabo de concluir o doutorado em economia na URGS e atualmente estou como coordenadora do curso de graduação em ciências econômicas. O dólar alto, a taxa de câmbio alto, o que isso significa em termos de demanda para o turismo, certo? O que significa? Se a gente tem que alocar de R$ 3,90, R$ 3,80 para cada um dólar, significa que demandas para a parte de turismo, planos de viagens, cruzeiros, compras no exterior, tudo fica mais caro, certo? Ou seja, então, algum item que se vai comprar a R$ 5,00, na verdade isso se torna praticamente R$ 20,00, certo? Então, você tem que entender que o dólar mais caro significa que tudo fica mais caro para adquirir em termos de turismo. Turismo, como é um bem de luxo, não é um bem de primeira necessidade, certo? Os bens relacionados ao turismo não são bens de primeira necessidade, são bens de luxo, são os bens que normalmente a população são os primeiros que elas abrem mão de consumir, ela não pode deixar de comer, ela não pode deixar de se locomover, ela não pode, ela tem que continuar cuidando da sua saúde e turismo é um bem que ela pode abrir mão no momento quando as coisas estão mais caras. Então, por isto que o turismo é um dos setores que mais sofre em primeira mão, logo depois das exportações, com a alta do dólar. Tranquilo que a gente recebe em média de 200 pessoas ao dia, normalmente a gente recebe mais nos fins de semana. Na realidade o reflexo da crise, ele abrange a economia como um todo e a parte de viagens também. Como a parte de viagens também é considerada de certa forma uma coisa supérflua, não essencial, ela tem um reflexo imediato nesse sentido. Embora muitas das viagens têm o cunho corporativo, ou seja, as empresas fazem muitas viagens de negócios e isso tende a ser reduzido na medida em que a economia do país é afetada. Costumava, viajava muito e aí o preço das tarifas aumentou, aí reduzi também a minha falta. Isso é importante isso. Geralmente só quando for para viajar no final de ano em negócios. E crise econômica que tanto falam agora? Ah, que para alguns está pegando, mas depende, para a nossa família pelo menos não. Para a minha, a minha não feita nada. Eu viajo sempre, eu corro atrás do meu trabalho e essa crise para mim não está faltando. Não reduziu nada, a mesma coisa. Ele baixando ou não e não teve diferença. Normalmente você viaja para onde? Para o Recife. Agora estão indo para o Rio, do Rio para o Recife. E para fora você já foi? Não. Se tivesse um valor bom de passagem para ir para fora você iria? É caso a pensar. Mas com dólar, neste parâmetro, você vai? Não. E se baixasse para três? Olha, porque agora não tenho plano de viajar para fora, mas quem sabe ele baixando mais e a passagem também ajudando, também acompanhando. Abaixando, os passagens ficaram com o mesmo valor, não teve alteração, não baixou. É, a crise afetou também aqui o andamento dos taxas, né? Acredito que o movimento caiu em torno de 30% a 40%. E não vai influenciar muita coisa a diminuição do dólar de R$ 4,75, porque as pessoas, devido à crise, mas elas estão segurando dinheiro, né? Não estão gastando dinheiro. A pessoa está com medo de gastar. Então, dólar a R$ 3,75, vai medir uma alta. Então, acredito que o movimento não vai melhorar muito. Bom, ano passado você estava aqui? Sim. Como é que era o fluxo de pessoas ano passado? Muito bom. A gente, dificilmente, a gente ficava mais de uma hora parado. A gente ficava, no máximo, 30, 20 minutos parado e já saía. Hoje em dia, a gente leva uma hora e meia pra ficar. Diminuiu bastante. Quantas viagens você fez em 2014? Na turismo, uma. E esse ano? E esse ano? Ultimamente o movimento tem caído. Eu trabalho há 40 anos no transporte, eu nunca vi crise igual no transporte. No movimento diário, a gente tem notado que a demanda tem caído muito. Nos feriados também? No feriado até que corresponde, mas fora isso, a crise está afetando muito. Eu trabalho aqui no centro de atenção à turista da rodoviária de Porto Alegre. Aqui, o fluxo de turistas aumentou um pouco, relacionado ao ano passado dos estrangeiros, né? Em virtude da desvalorização do real comparado com o dólar e com o euro. Então, eles estão procurando mais o Brasil como um destino turístico por causa dessa facilidade. E sobre a questão da alucinação do dólar, eu acredito que ainda pode subir um pouco mais. Eu não tenho muita noção nisso, mas eu acho que com essa crise que a gente está vendo aqui no Brasil, pode relacionar a alta do dólar. E se as hospedagens são um pouco mais baratas, eu acho que de repente, agora eu acho que o verão pode aumentar, porque eles estão fazendo algumas promoções para incentivar o turismo aqui dentro. Mas eu acredito que, em relação ao ano passado, eu vou continuar com o trem embaixo.